Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje estou sem a minha tradicional camisetinha laranja, está aqui por baixo, está muito frio. Estou aqui com um moletom, algodão, 100% algodão, com filmes de recorte da Comunidade Web, tá certo? Da marca X5, bom também. Acesse lá, loja.comunidadeweb.com.br que você vai poder verificar a variedade de cores dos nossos filmes de recorte, beleza? Bom, mas nessa aula aqui eu vou falar pra vocês qual é a diferença entre tinta pigmentada e tinta corante, tá certo? Tem gente que tem muitas dúvidas, mas muitas dúvidas mesmo. E eu vou tentar esclarecer aqui o máximo possível, tá certo? Bom também. Bom, vamos lá. A diferença entre a tinta corante e pigmentada é a seguinte. A tinta corante nós utilizamos no dia a dia, pra você fazer impressão de trabalhos de escola, pra você fazer impressão de tese, de faculdade, monografia. É utilizado muito nas empresas pra fazer impressão de documentos, contratos. E quando você compra a impressora no hipermercado, ela vem originalmente com a tinta corante, tá certo? Com algumas exceções de alguns modelos, que o preto vem com a tinta pigmentada, tá certo? E até mesmo alguns modelos, né, que são mais parrudos, digamos assim, que são pra área de fotografia, que vem todas as cores com tinta pigmentada. Aí nesse caso a gente tá falando de P600, P800, da série Epson, que é lá de quatro pau pra cima, tá certo? Bom também. Mas aí, ó, 99% das impressoras no mercado, quando você compra no hipermercado, vem com a tinta corante. É bom você saber disso, beleza? Sabendo disso, vamos para a tinta pigmentada. A tinta pigmentada, ela você vai utilizar pra você trabalhar com transfer dark. Transfer dark nada mais é do que um papel com fundo branco, aonde você faz a impressão na superfície, tá certo? Com a tinta pigmentada, que ela é a base de pigmento, ou seja, ela não borra, não desbota. Dessa forma, você pode estampar, pra quem tá nesse canal aqui, né, na nossa área, você pode estampar algodão facilmente. Beleza? Não tem nada a ver com sublimação, que é a parte de poliéster. Se você quer estampar algodão, essa é a chance que você pode ter aí, bastando ter uma prensa térmica, uma impressora de qualquer marca, tá certo? Não precisa ser necessariamente a Epson, e aí você coloca a tinta pigmentada, beleza? Bom também! Então vamos lá, tinta pigmentada, transfer dark, né, e uma prensa térmica plana. Aí você vai poder estampar algodão, você pode estampar uma bolsa, você pode estampar um boné, um moletom, uma camiseta 100% algodão, ou até mesmo mescla, pode colocar em poliéster? Pode! Com a tinta pigmentada e o transfer dark, você consegue estampar facilmente, tá certo? E a diferença é que você faz realmente a foto, desenho, galinha pitadinha, a sua foto, a foto do seu cliente, e aí você pode fazer em cores escuras, cara! Por isso que é transfer dark, dark vem de escuro, tá certo? Bom também! Alex, se eu quisesse fazer aqui, nessa camiseta que você tá aí, né, na verdade nesse moletom, pode fazer? Pode! Com transfer dark e tinta pigmentada, que você encontra em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Sabendo disso, só dá pra fazer isso, professor lindo e maravilhoso? Não, meu filho! Você pode fazer impressão de trabalho, boleto, enfim, a diferença é que simplesmente não borra e não desbota, tá certo? Se você imprimir num papel sulfite e pingar lá a água, o que vai acontecer? Vai expandir lá, vai danificar o papel, mas a tinta continua lá, tá certo? Diferentemente de uma tinta corante, que se você der uma pingadinha lá, borra tudo, aí complicou, tá certo? A grande diferença também são os valores, a tinta corante é bem mais barata e a tinta pigmentada é mais cara, tá certo? Porque tem as suas características. Mas professor lindo e maravilhoso, a tinta corante é só pra fazer esses trabalhos de escola, colocar numa empresa, imprimir boleto, contrato? Não, cara! Você pode fazer as lembrancinhas. Pra quem trabalha com plotter de recorte, uma impressora com tinta corante, as pessoas fazem caixinhas, tags, topos de bolo, forminha, convite, tudo que for pra lembrancinha, as pessoas utilizam justamente a tinta corante por ter um custo mais baixo, tá certo? Posso fazer com a tinta corante? Deve, meu filho! Se você quiser fazer, você pode fazer as lembrancinhas, tudo isso que eu falei, que dá pra fazer com a tinta corante, você pode fazer com tinta pigmentada. E qual é a diferença? Oh, meu filho! Não borra, não desbota a tinta pigmentada. Essa vai ser a grande vantagem, tá certo? Uma vantagem em relação ao seu concorrente. Ele pode estar cobrando mais barato, porém, se você está com a tinta pigmentada, você tem esse diferencial e pode colocar isso na cabeça do seu cliente. Fala, olha, se você fizer lá, tá mais barato, já pensou, você está no casamento, você coloca aqui, ó, no peito, um adesivo, sabe aqueles adesivos que já dei pro noivo? Já pensou? Você coloca aqui no peito lá, numa roupa lá, aí pinga, sei lá, alguma coisa, vai borrar tudo. Meu filho, então você tem que colocar, né, você tem que mexer com a cabeça do seu cliente. Beleza? Bom, pessoal, além da tinta corante borrar e desbotar com o tempo, ou seja, se você colocar lá exposta a luz solar, ou até mesmo aqui essa luz, ficar por muito tempo, ela vai começar a desbotar. Eu não sei se você já recebeu aquelas lembrancinhas de imã de geladeira, com o tempo desbotou. E olha, que você nem colocou exposta ao sol, né, com 30 dias, 60 dias, até menos, começou a desbotar. Pois é, ela vai ficando meio rosada, rosada, até sumir, não é verdade? Com a tinta pigmentada, isso não acontece, além de você poder estampar algodão, meu filho! Certo? Gostou disso aí? Bom também! Só que tem um porém. Caramba, sempre tem um porém, né? A tinta pigmentada é muito bom, pessoal, porém, não dá pra você fazer impressão em materiais que são lisos, ou que tenha brilho. Por exemplo, quem trabalha com tinta corante na parte de papelaria, usa muito papel fotográfico, que fica muito bonito pras pessoas que têm brilho. Agora, a tinta pigmentada não dá nesses materiais. Você vai imprimir, e já vai ficar borrando tudinho. Você passa o dedo assim e sai. É mais em materiais fosco, papel mate, por exemplo, papel diplomata, casca de ovo, toda a linha Color Plus, que não seja lá aquela acetinada, você pode estar trabalhando. Entendeu? Cara, fica um trabalho espetacular. Papel offset, por exemplo, papel coxê não dá. Papel coxê real, é para impressora laser. Posso fazer um vídeo mais para frente sobre isso. Tá certo? Então, a tinta corante desbota com o tempo, borra, se pingar, ah, mas eu vou fazer um trabalho, não vou ficar pingando água. Tudo bem, concordo com você. Só que com o tempo desbota. Imagine que o cliente queira fazer um rótulo. Tem muita gente que pede para fazer rótulo em adesivo. Inclusive, nós temos os adesivos em loja.comunidadeweb.com.br. A gente tem lá o vinil sublimático para tinta sublimática e temos o vinil para tinta corante e pigmentada. Presta atenção, meu filho, lá na loja da Comunidade Web tem bastante coisa. Olha aqui, loja.comunidadeweb.com.br. É um merchan, é preciso pagar o leitinho das crianças. Eu passo o conteúdo para vocês e também vocês me ajudam. Beleza? Certo, pessoal? Gostaram dessa dica? Clique em curtir, compartilhe aí. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve porque tem bastante conteúdo aqui para vocês. E vou finalizar aqui, sempre falo nas videoaulas. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Está certo? Porque conhecimento ninguém tira de você. Eu fiquei doente, perdi os dois rins em 2012, fiz hemodiálise por quase três anos. Já estava subindo, tive hemorragia. Fui para o fundo do poço, graças a Deus a minha mãe doou o rim. E aí eu fui lá para o fundo do poço, já trabalhava com sublimação, com gráfica, com transfer, mas chega uma hora que você não aguenta, as contas não esperam, e aí você vai lá para o fundo do poço. Fiquei na merda, cara. E o que levantou o titio aqui? O conhecimento. Porque conhecimento ninguém tira de você. pense nisso. Até mais!